Tem o cheirinho que a mamãe mais gosta Tem os beijinhos que eu quero sentir Tão pequenino que cabe em meus braços Por mais que cresça, sempre caberá Vem, benzinho, meu pequenino És benção pra mim, meu Benjamim Vem, benzinho, meu Benjamim Você é o presente que Deus me deu Você é o filho que trouxe alegria Só Deus sabe o bem que você faz pra mim Tão pequenino que cabe em meus braços Por mais que cresça, sempre caberá Vem, benzinho, meu pequenino És benção pra mim, meu Benjamim Vem, benzinho, meu Benjamim Você é o presente que Deus me deu Meu Benjamim És a felicidade Que coloriu os meus dias Vem, benzinho, meu Benjamim Vem, benzinho, meu Benjamim Você é o presente que Deus me deu Vem, vem vinho, meu venenino É expressão pra mim, meu Benjamim Vem, vem vinho, meu Benjamim Você é o presente que Deus me deu Você é o presente que Deus me deu Vem, vem vinho, meu Benjamim Vem, vem vinho, meu Benjamim